Fala aí galera, beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone Gente, eu acabei de receber um produto de presente da Nokia Brasil Isso mesmo que vocês estão ouvindo Esse pacote aqui, uma caixa consideravelmente grande Bom, vocês imaginam, fazem ideia do que esteja aqui dentro? Provavelmente algum produto da Nokia Mas vocês vão descobrir isso comigo agora nesse vídeo Então já vamos logo pra abrir a caixa, não vou enrolar muito Porque eu estou muito curioso Eu já tenho uma ideia do que seja, gente Eu já tenho uma ideia do que seja Muito provavelmente... Não, vou deixar vocês curiosos Gente, antes de mais nada, não se esqueça de deixar seu like aí nesse vídeo Porque você sabe que quando se fala de Nokia É difícil você não lembrar do canal Meu Smartphone Eu já trouxe aqui diversas dicas Vídeos muito antigos aqui de aparelhos da Nokia E... Puxa mano, a Nokia Brasil me enviar um produto, um presente É emocionante demais Bom, ela disse que o código desse cadeado aqui é 020 Então vamos colocar aqui 0 2 Deixa eu ver se é isso mesmo Eles me informaram Entraram em contato comigo pelo Instagram Ó, abri o parceiro O negócio está bem lacrado mesmo, parceiro Olha aqui, ó Agora é o momento, eu vou até levantar Olha só isso, gente Olha só HMD Nokia Então eu não vou conseguir pronunciar esse nome aí Me ajude aí nos comentários Eita, já veio tudo arrombado aqui Foi parceiro Olha, eu desconfiava Era o Nokia... Era não É o Nokia XR20 É um... Pessoal, esse aparelho nada mais é que um novo produto da Nokia Na verdade a ideia da Nokia é lançar um produto acessível Mas meio que tem aquela chamada de indestrutível Esse aparelho tem a certificação IP68 Ou seja, você pode submergir ele dentro d'água sem nenhum problema Ele também é resistente a impactos Ou seja, qualquer tipo de queda Dependendo da altura, obviamente, não vai danificar o aparelho Claro, se você não estiver utilizando a capinha de proteção Vai danificar a carcaça É o que se pode acontecer Mas enfim, vamos fazer um teste até ao longo desse vídeo Enfim, eu não vou ler isso aqui agora não Mas vou mostrar pra vocês agora o aparelho Cara, ele é muito maior do que eu esperava, gente Eu achava que ele é um pouquinho menor Rapaz, deixa eu tirar ele aqui do plástico Porque eu tô muito emocionado Recebi um produto da Nokia Que ainda é um produto de presente Não é pra qualquer um, não Bom, você já pega o aparelho em suas mãos E você consegue perceber logo de cara Que ele é realmente um produto Muito resistente, né? Por causa da carcaça A proteção aqui no display Isso aqui não é capa de proteção, gente É a carcaça do aparelho mesmo Botão em cima diferenciado Slot sim Do lado aqui os botões de controle volume Mais volume menos Olha só, gente O design desse smartphone Olha só os detalhes Que a Nokia A Nokia cuidou muito bem Cessor de biometria aqui na lateral Do outro lado aqui Muito provavelmente é o botão Da assistente virtual do Google Um módulo de câmera também Também bem diferenciado, né? Você pode ver aqui Lente Zé Espacero A câmera principal É de 48 megapixels, gente Rapaz, eu tô ansioso Pra testar essa câmera Na parte inferior Você tá vendo aqui Também entrada USB tipo C Entrada profundo de ouvido Microfone Alto-falante Ele também tem uma paradinha aqui, ó gente Caso vocês queiram Amarrar uma cordinha Pra deixar ele pendurado Achei interessante isso Enfim Vamos ver o que é que tem No restante da caixa Essa caixa aqui Vê diferenciada, né? Ah Olha aqui A caixa do produto Minha gente Nokia XR20 Olha só Três anos de atualizações Do sistema Chupa aí Essas marcas com Android Que só lançam Uma ou no máximo Duas atualizações A Nokia tem Como prioridade, né? Lançar Várias atualizações Do sistema Atualizações grandes Enfim, pessoal Aqui tá algumas instruções De suas specs Enfim Eu vou falar ao longo do vídeo Mais sobre isso Só quero mostrar pra vocês aqui Lembra muito As antigas caixas Dos aparelhos Nokia Lumia Era assim mesmo Aqui muito provavelmente Tá o adaptador de carga De 15 watts De potência E ele suporta até 18 watts É isso mesmo O padrão internacional Porque o aparelho Aparentemente é importado E aqui o que é que temos A chavinha Os slots sim E os guias E manuais de instruções Vamos deixar aqui do lado Vamos tirar essa caixinha Tem mais alguma coisa aqui? Poxa Tem mais nada, parceiro Oxente Aí está O Nokia XR20 O novo indestrutível Da Nokia Vamos fazer aqui A primeira inicialização Do smartphone Vamos ver se vai ter Aquela introduçãozinha Com toque mágico Da Nokia Android One Aí Caraca velho É muito clássico isso Enfim pessoal Agora eu vou precisar Fazer aqui As primeiras configurações Do smartphone E já já eu volto Aqui a versão internacional Você já pode ver aqui Mas já identificou O meu idioma Português Brasil Vamos lá Fazer as primeiras configurações Gente Não esqueça De se inscrever No nosso canal Se você é novo E ainda não é inscrito E deixe seu like também Eu volto a dizer Bom galera Estou de volta Eu acabei de fazer As primeiras configurações Do Nokia XR20 Aqui está a caixa original Do aparelho Aqui está o aparelho Já feito aqui As primeiras configurações Saí para capturar algumas fotos Fiz os meus primeiros testes Reprodução também Testei O alto-falante Do smartphone E vou começar falando logo Do seu tamanho Da sua construção Eu achava pessoal Que ele fosse um pouco Mais compacto Nas fotos Na internet É uma coisa né Mas quando a gente pega O aparelho em mãos É que a gente vê Como ele é realmente Então para quem gosta De tela grande Ele realmente tem Uma tela grande Vocês podem ver Que as bordas São reduzidas E ele resiste A impactos gente Por causa de sua carcaça Ele não precisa De capa de proteção Por causa dessa carcaça Que já protege aqui Toda a borda Do smartphone Além disso Ele tem a proteção Corning Gorilla Virtus Que é a última geração Da tecnologia De anti-impacto E anti-risco Da Corning Gorilla E vocês já conheceram A 1, a 2, a 3, a 4, a 5 Agora essa aqui É a Virtus A última geração Na câmera principal Temos lentes ZEISS De 48 megapixels Eu fiz algumas capturas E vou mostrar para vocês Os resultados Realmente fiquei impressionado E apesar dele ser equipado Com processador Snapdragon 480 Esse processador Não é fraco não Gente Porque ele foi construído Em 8 nanômetros Então é até melhor Que muitos processadores Da série 600 Da Qualcomm E também já dá O suporte ao 5G Gente Já dá o suporte ao 5G Gente Olha só Que coisa impressionante Desse smartphone Ele também tem suporte Ok De carregamento sem fio Eu tenho aqui O antigo carregador De carregamento sem fio Da Nokia E só basta eu colocar ele aqui A gente na bandeja E olha só o mistério O celular está carregando Um smartphone intermediário Com essa tecnologia É muito difícil ver A ideia da Nokia É lançar um aparelho Super acessível Que volte aquele chamado De celulares indestrutíveis Então a Nokia Colocou tudo do melhor Nesse smartphone Para resistir a impactos Para resistir a submersão Ou seja Você também pode Submigir o aparelho Em piscinas E rios Na água do mar Nunca é recomendável Mas ele suporta Até uma hora Debaixo d'água Então é realmente Um celular muito bom Ainda por cima Deixa eu falar aqui também Gente Que os detalhes De construção dele Na lateral Principalmente Olha só É bem diferenciado Diferencia da maioria Dos smartphones Que a gente vê hoje Essa tecla aqui É dedicada Para assistente virtual No topo Ele tem uma tecla Dedicada também Que você pode configurar Alguns atalhes Do smartphone Recursos do smartphone Que você pode acionar Rapidamente ao pressionar A tecla Tem duas formas De acionar os atalhos Pressionando uma vez E pressionando e segurando Pressionando e segurando Inclusive Eu já chamo aqui Um contato de emergência Que eu configurei E do outro lado Temos aqui O sensor de biometria Que você pode configurar também Que funciona Como a tecla de bloqueio Liga e desliga E a tecla aqui De volume mais Volume menos Aparentemente Em alumínio Logotipo da Nokia Então vamos lá Conhecer o software Do smartphone Porque Ele já vem Com o Android 11 E vai até O Android 14 Gente É muito difícil Você ver um smartphone Sem o sistema modificado Receber suporte A uma versão A três versões Do Android Então já tem a promessa aqui De receber Até o Android 14 Que seria Três anos De updates Do Android Mais quatro anos De updates De segurança Ou seja Todo mês Ele vai receber Aquelas atualizações Mensais De segurança Do Google Além das novas versões Das futuras Versões Do Android Gente Eu gostei Do sistema dele Porque é um sistema Bem limpo Não vem com aqueles Aplicativos Que você fica com vontade De desinstalar A maioria desses aplicativos Aqui eu instalei Para testar algumas coisas Né Como o Facebook Nem o Facebook Ele vem instalado Inclusive Isso pode ver Vem instalado Enfim Vários outros aplicativos Ainda você pode Desinstalar Como por exemplo Aqui ó O Google Duos Eu acho Ó aí Tá vendo Posso desinstalar Quando eu quiser Tem vários outros Aplicativos Do Google Que já é permitido Desinstalar Caso vocês Não utilize Aqui ó Outro aplicativo Só dando o exemplo Aqui para vocês Agora falando da câmera Vamos abrir aqui O software de câmera Da Nokia Você pode ver aqui Que você tem acesso A câmera principal A câmera ultra grande Angular Uma câmera de duas vezes Zoom aí O zoom digital Que você pode aplicar aí Nas suas fotografias O modo buquê Que seria o modo retrato O modo noturno também Mas aqui você tem Os outros recursos Do aplicativo de câmera Modo ação Tempo transcorrido Que seria o time lapse Modo pro Para você capturar fotos Da galáxia Eu preciso capturar As fotos para testar Com essa lente Zaz Aí eu acho que vai fazer Vai ser um espetáculo E ele tem Limitação de gravação De vídeo em Full HD A 60 fps Na câmera traseira Na câmera frontal É limitado a Full HD A 30 fps Gente Esses são os meus Primeiros comentários O meu vídeo unboxing Do aparelho Futuramente Vou trazer um outro vídeo Aqui falando mais profundamente Desse smartphone Vou mostrar para vocês agora Algumas fotografias Que eu fiz com esse smartphone E vocês vão ver A qualidade de detalhes Desse sensor de câmera É realmente impressionante Não vou mostrar aqui No celular não Vou colocar logo na tela E jogar uma musiquinha De fundo Para vocês verem Em melhor detalhe Música 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 Pois é, gostaram da qualidade das fotografias? Eu amei! Agora só tem um detalhe gente, um ponto negativo. Eu fui informado que esse aparelho teria alto-falante estéreo, fui pesquisar nas specs, realmente informa que ele tem alto-falante estéreo, porém na reprodução das músicas aqui que eu encontrei, deixa eu ver aqui, peraí, calma, calma. Você pode perceber aqui na reprodução de música, que a reprodução é só aqui na parte inferior, eu tapo aqui, não sai em nenhum outro lugar, tá vendo? Então, aparentemente não é alto-falante estéreo, eu posso estar enganado de alguma forma, mas só sai som aqui na parte inferior, mas a qualidade de reprodução de som também não é ruim não. Para finalizar gente, ao que parece o aparelho ainda não foi lançado oficialmente aqui no Brasil, apesar de eu ter recebido essa unidade aí da Nokia Brasil. E realmente não tenho essas informações, mas qualquer outra informação que obtiver sobre o smartphone, sobre a disponibilidade dele aqui no Brasil, eu vou deixar um comentário fixado aqui na seção dos comentários, beleza? Vou ficando por aqui pessoal, um forte abraço e até a próxima.